Não tem como encaixar a gravação não, mas tem como encaixar a gravação. Encaixar ela aí que nós vamos lá levar pro gordinho agora. Gravando aí, Dior? Aí. Gostar a chinela? Aí, vamos tirar uma mistura. Tirar aqui. Não é melhor levar a mizinha toda não? Ele levou de fone da tartuguita. Vamos mapear a cara, eu gosto da baixa. Não, baixa vai lá, da bicicleta da Anilio. Se isso, troca só rápido. Vou levar o parado pra encher a barriga dele. Não, não, não. Minha mãe vê isso, minha mãe vai me matar aí. Vamos lá. Bora, vou pausar. Chegou lá lá aí. Que é uma foda onde eu comecei. O baixa vai chegar nas lojas do Coroa. O negócio tá aberto aí. Dá o negócio, as peças aí. Deixa eu ver o circuito e a loja vem a ver. Dá a caixada na cabeça aí, né? O que é isso? 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 H2. O que é isso? O que é isso? Você vai deixar a cabeça. O 17 O que é isso? O F.S. não tiver alto, vou vir que trocatore é muito hígado. O F.S. não tiver alto, vou vir que trocatore é muito hígado. O F.S. é 80, o F.S. não tem 80 não. F.S. não tem 80 não. F.S. não quer ir embora. F.S. não tem 80 não. F.S. não tem 80 não. É, os caras tem tudo que inventar mesmo, devem as pólvora que ele botou depois, mas mais grosso ou fino, logo é assim. Quando o tipo tem rico e médio, pobre, médio e rico. Quando o prédio fica rico, não dá atenção pros pobres, quando o pobre fica rico, é diferente. Qual o jogo que é, mano? Mano, caralho, qual o jogo? É online o jogo? É. Sim, cara, eu tenho que testar lá, mano. De boa? Já estarei lá, tá direitinho. Tá direitinho? Estava pra tu ver o... Vou ver quando tu dá lá, o que que dá lá. Ah, antes de levar o Adrinho pra mim, né? Eu sou bobo, né? Só bem na cara dele, né? Eu acho que ia pra ele relaxar, mas isso que vai ser melhor. Não, 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 não. Ah, não, não. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ah, não. Ah, não, não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, não é, menino, mano. Ah, não. Ah, nem esses outros pequenininhos tem, não, não. Ah, não. Ah, que isso? Tu falou que nem eu? O quê? É o que, foda-se? Pede aqui, tipo... É, é a porra? Foda-se um só? Eu sei lá. Foda-se um só que... Bota pro cara jogar, cara! A porra é o que? Essa aqui já é outra placa? É outra também. Mas é mesmo? É a mesma? É a outra. Tem quatrocentos. Tem quatrocentos. Aí eu vou ver lá. Se eu ver lá se dar certinho... Eu vou ver no trai. Aí eu vou ver lá. Tem um trai lá, pô. Já é. O negócio aí você vai ver a diferença do jogo. Eu vou ver lá, pô. Se a placa divide, ela coloca um bom termizão. Isso aí é boa. Dá um rapaz. Com esse jogo não é nem pesado, pô... É... É a mão dela precisa de um do imprensa do. É... Vai lá. Tá bom! Vai lá. Vai lá, galera. Tem ele. Tem esse dedo, ó.